Vai na fé, vai a pé, vai do jeito que der, vai até onde puder Vai atrás do que tu quer Vai seguindo Vai pensando Vai amando Vai sorrindo Vai cantando Vai curtindo Vai plantando e vai colhendo Vai dançando no ritmo que o tempo faz Vai de peito aberto Confiando que o distante Fica perto Bom, Ju, meus amigos, bem-vindos à segunda parte do Walk in the Live and Kick Caminhando e bem-vindinho, que é um projeto que consiste em uma mensagem reflexiva, que foi a parte 1 E hoje na parte 2, uma dica saudável E esse projeto é um projeto que eu tenho junto com a minha amiga Rosa Alberti Eu faço a minha mensagem reflexiva e a minha dica saudável aqui no canal E ela lá no canal dela E link dessa parte 2 dela também aqui embaixo na descrição Então vamos para a nossa dica saudável, que hoje é uma receitinha bem fácil, rápida e prática de fazer de uma vitamina anti-doce Os ingredientes dela ajudam na produção de serotonina e também são fontes de nutrientes que ajudam a diminuir a vontade de comer doce Além de ser uma vitamina bem gostosa, né? Uma delícia Muito boa mesmo Então bora conferir Como se faz essa vitamina anti-doce Mas antes, mais uma tiquinha Toma ela à tarde O melhor horário para tomar essa vitamina é à tarde Então bora lá conferir essa receita agora Para a nossa vitamina anti-doce vamos precisar de Uma banana picada Meio mamão papaya picado também Duas colheres sopa de aveia Pode ser tanto farinha de aveia quanto farela Aí vai da sua preferência E 200 ml de leite desgantável É só bater no liquidificador E tá pronta a nossa vitamina anti-doce Então, meus amigas, espero que vocês tenham gostado Da dica desse mês Do episódio do Alcineleven Kicking Nossa vitamina anti-doce Além de ser uma vitamina anti-doce que vai tirar a sua vontade de comer doce Mesmo se você achar que não vai tirar Vale a pena Porque ela é muito gostosa Você tá consumindo frutas e aveia Que são ingredientes bem leves e naturais E fazem muito bem Então diz aí no comentário o que você achou Se você já experimentou Vamos trocar ideia Vamos conversar aqui embaixo Pode deixar também a sugestão Para de repente uma próxima dica Eu fazer aqui E mostrar para vocês Compartilhar com vocês E a gente conversar novamente Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve e clica no sininho Para receber notificações Quando tem vídeo novo Para você assistir Tanto os próximos vídeos Quanto o próximo episódio Do Alcineleven Kicking Tanto a mensagem Quanto a dica saudável Não deixa de dar o meu like Que me ajuda bastante Ah, compartilha também Tanto esse vídeo Quanto o canal em si Com seus amigos Que tem bastante quadro diferente Bastante tema variado Com certeza eles vão gostar Bora lá conferir o episódio Da minha amiga Rosa Alberti Link aqui embaixo na descrição Bora lá Alonzi E até a próxima Abianto Tchau 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 Tchau